Ao acordar com meus sonhos, cheios do seu barulho, Abro os olhos e respiro a liberdade cheia de saúde. Olho pela janela e te vejo, Algo me dizendo que os seus peros existem. Sinto o suave carinho da areia em minha pele, em meus pés. E entrando em meus dedos. E então, eu sinto falta de suas noites. E então, eu sinto falta de suas noites. E então, eu sinto falta de suas noites.